O programa Saber Direito desta semana é com o professor Vitor Cricor Guioccian. O curso é sobre direito tributário. Se tiver dúvidas sobre o assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Vitor Cricor Guioccian e estamos tratando do direito tributário, em especial, das limitações ao poder de tributar. Nós estamos verificando casos concretos e a teoria que embasa esses casos concretos. Na aula passada, nós verificamos o caso do protesto da certidão de dívida ativa, dos efeitos do protesto e dos princípios que resolveram essa questão de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade. Temos, então, a liberdade de iniciativa de trabalho com o cotejo ao direito do físico cobrar e satisfazer os seus créditos tributários. Na aula atual, nós vamos tratar do sigilo bancário. O sigilo bancário aqui tem um tema especial em relação à fiscalização. No estado de São Paulo, nós temos uma situação em que a chamada Operação Cartão Vermelho fez com que o fisco reunisse informações das instituições financeiras para fins de fiscalizar os contribuintes. Essa Operação Cartão Vermelho significa o quê? Toda empresa que está no regime de tributação do Simples, ela, então, declara o seu faturamento, a sua receita e paga uma alíquota específica prevista na Lei Complementar 1.23 de 2006. Como nós verificamos já, essa operação, ela vai fazer o quê? A operação do cartão vermelho, ela vai fazer com que as empresas que estejam no Simples possam ter informações que não a própria declaração da empresa. Ou seja, o fiscal pode buscar em outras instituições as informações de receita e faturamento. Hoje, como funciona? A Operação Cartão Vermelho busca, nas operadoras de cartão de crédito e cartão de débito, o quanto ou qual o valor que aquele determinado contribuinte faturou em determinado período. Nós sabemos que as operações de cartão de crédito e cartão de débito são aquelas em que os consumidores pagam suas contas por meio de cartão de crédito e cartão de débito. Por meio desse tipo de informação, a Operação Cartão Vermelho buscou essas informações das instituições bancárias, especial das operadoras de cartão de crédito e débito, para verificar se algum faturamento ou alguma receita não foi declarada pelo contribuinte. Por quê? Após a venda das mercadorias, após a venda do serviço, a empresa precisa declarar determinado faturamento no período. Se ela não o faz, o Fisco, então, buscou essas informações por meio das operadoras de cartão de crédito e cartão de débito. Vamos, então, ao caso concreto. Vamos supor que uma empresa que esteja no regime do simples não declarou determinada operação e teve uma fiscalização. Essa fiscalização, então, pode gerar a seguinte situação. O fiscal pode ou ir na empresa e requerer alguns documentos. Após requerer alguns documentos, como a emissão de nota fiscal, verificar que a empresa não os entregou e, aí sim, buscar determinadas informações nas operadoras de cartão. O Estado de São Paulo tem feito algo um pouco diferente. O Estado de São Paulo, nessa operação cartão vermelho, tem feito com que as operadoras de cartão de crédito e débito já submetam ao Fisco, de antemão, algumas informações relativas a determinados contribuintes. A questão aqui, que se põe e o STJ já analisou, é de que é possível essas informações virem diretamente para o Fisco, sem qualquer procedimento administrativo fiscal? Como eu tratei agora há pouco, existem duas situações. Pode, então, o contribuinte estar sujeito a uma fiscalização e ter essas informações requeridas pela autoridade fiscal? Ou, nessa segunda hipótese em que o Estado de São Paulo está tratando dessa operação cartão vermelho, simplesmente buscar essas informações nas operadoras de cartão de crédito, de antemão, e, com base nessas informações, autuar o contribuinte, ou seja, aplicar a penalidade e aplicar a cobrança de tributo. Então, a questão é se esse sigilo pode ser quebrado desta forma, ou seja, nós podemos reparar aqui que envolve, sim, uma questão de sigilo bancário. Por quê? Se, na segunda situação, em que o contribuinte não está sendo fiscalizado, mas o Estado, o Fisco, já tem essas informações, não seria isso uma quebra de sigilo bancário? Vamos, então, à primeira pergunta do telespectador. Qual é a regra do Simples Nacional? Interessante a pergunta do telespectador. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós temos três regimes de tributação sobre o lucro. O primeiro é o do regime do Simples Nacional, nós temos o regime do lucro presumido e do lucro real. O regime do Simples Nacional, que envolve o caso que nós estamos tratando aqui, é aquele em que a empresa tem determinado faturamento anual, e com base nesse faturamento anual, e é só isso que requer a legislação, ele vai se enquadrar em determinado patamar de pagamento de tributo. Esse patamar é baseado em percentuais para fins de aplicação da tributação. Ou seja, o tributo será devido com base na receita e no faturamento, e essa receita ou faturamento vai dar um percentual de imposto a pagar. Esse percentual já tem a aplicação de todos os tributos ali dentro. Então, temos os tributos federais, tributos estaduais, e inclusive os tributos municipais. Cabe ainda, dependendo da operação, a parte patronal da contribuição à previdência social. A contribuição à previdência social, inclusive, pode estar ou não, a depender da atividade da empresa. Ou seja, pode estar incluída nesse percentual para pagamento. Verificamos, hoje, recente alteração da legislação, em especial a Lei 123 de 2006, em que já é possível que os advogados, os serviços advocatícios, recolham por meio do regime simplificado. Essa é uma conquista da classe dos advogados, mas é importante salientar que, nesse regime simplificado, não estão excluídos a contribuição patronal à previdência social. Mas já é uma forma de desonerar e até simplificar a tributação dos serviços advocatícios. Então, voltando à questão, nós temos o simples nacional, nós temos o lucro real e o lucro presumido. O lucro real, ele é baseado, basicamente, como nós vimos nas últimas aulas, em verificar a receita da empresa, os custos e as despesas da empresa e, assim, achar o lucro que pode ser tributável. Esse lucro ainda vai ser tratado com umas adições e exclusões, porque, para fins fiscais, o fisco, ele admite algumas despesas serem deduzíveis ou não serem deduzíveis. Ele admite algumas receitas tributáveis ou não tributáveis, que será tratado após o encontro, após se achar o lucro tributável, ou seja, após se achar o lucro contábil, que nós chamamos de resultado contábil. Após essas informações, vão se tratar de aduções e exclusões dessas despesas ou dessas receitas para se achar, enfim, a base tributável para fins de imposto de renda, ou seja, a base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição sobre o lucro líquido. Vamos tratar agora e em continuação a resposta do lucro presumido. O lucro presumido, muito parecido com o regime do Simples Nacional, ele vai tratar do lucro de uma presunção, ou seja, vai se aplicar uma alíquota com base na receita ou no faturamento, para que daí seja presumido o lucro. Como vocês podem verificar, não importa se a empresa obteve ou não o lucro, basta somente que ela tenha faturado e que desse faturamento aplica-se uma alíquota para descobrir o lucro. Claro que esse lucro, ele é presumido, ou seja, não é um lucro real, como o próprio nome diz do regime anterior. Esse lucro presumido, ele implica na aplicação de um percentual que vai depender da atividade da empresa, para que se ache aí o lucro que vai ser tributável. Podemos citar um exemplo de uma empresa que tem uma receita de mil reais em que ela venda determinados produtos. Desses mil reais, poderão ser aplicados uma alíquota de 8% e aí vai se obter um lucro presumido de 80 reais. A partir desse lucro presumido de 80 reais, incidirão os impostos que são o imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos então voltar ao nosso caso concreto da possibilidade da quebra do sigilo bancário. Vamos começar por estudar a legislação que trata desse tema. Eu me refiro à Lei Complementar 105, de 2001. Eu vou ler então aqui o que diz o artigo 6º da Lei Complementar 105, de 2001. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusivos referentes à conta de depósito e aplicação financeira, e aí vem o requisito, né? Quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e tais exames, e aí o segundo requisito, sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Como nós verificamos um exemplo, apenas voltando, essa operação no cartão vermelho do Estado de São Paulo fez com que as instituições financeiras enviassem esse tipo de informação de antemão para o fisco, para que então ela possa eventualmente aplicar uma penalidade ou cobrar determinado tributo. Nós verificamos que a Lei Complementar Federal, de 105 de 2001, no seu artigo 6º, ele traz dois requisitos básicos, ou seja, que a empresa esteja passando por processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal, e que tais exames, ou seja, o exame dessa matéria, seja considerado indispensável pela autoridade administrativa competente. Vamos, então, tratar da legislação especial do Estado de São Paulo apenas para nós nos situarmos no caso concreto que nós vamos resolver e que nós vamos verificar os julgados. Eu me refiro à Lei Paulista 6.374, de 89. O artigo 75 diz, E aí vem o inciso 10. Então, nós estamos tratando de uma legislação que já autorizou e disse que não podem embaraçar a ação fiscalizadora as empresas ou administradores de cartão de crédito. Há uma regulamentação desse artigo por meio de uma portaria. Sabemos que em São Paulo existem as tais portarias CATE, que são portarias instituídas pelo coordenador de administração tributária que podem regulamentar determinadas situações. Verificamos aqui a portaria CATE 87, de 2006. O que diz o artigo 1º da portaria CATE 87, de 2006? A empresa administradora de cartões de crédito ou débito entregará à Secretaria da Fazenda até o dia 20 de cada mês as informações relativas a operações de crédito ou de débito realizadas no mês anterior pelos estabelecimentos de contribuintes de ICMS localizadas neste Estado, gravadas em mídia ótica não regravável. O interessante desse artigo é que, e aí eu repito a leitura, a empresa administradora de cartões de crédito ou de débito entregará à Secretaria da Fazenda até o dia 20 as informações relativas a operações de crédito ou débito. Há aqui uma obrigatoriedade geral para que todos os contribuintes entreguem essas informações de antemão. Ou seja, não há qualquer requisito de que haja processo administrativo ou procedimento fiscal. E não há aqui a necessidade, como nós vimos no artigo 6º da Lei Complementar 105, não há aqui a necessidade de que essa seja um dos últimos instrumentos utilizados pelo fisco ou pela autoridade fiscalizadora. Há aqui simplesmente a obrigação da empresa, de administradora de cartões de crédito, entregarem para o fisco tais informações até o dia 20 de cada mês. Ou seja, verifica-se aqui que não há tais condições instituídas pelo artigo 6º da Lei Complementar 105. Pois bem, nesse sentido, encontramos um julgamento no ASTJ em que é uma decisão monocrática, em um recurso especial, que é o recurso especial 285-894 de São Paulo, repito, o recurso especial 285-894, em que o ministro Herman Benjamin, ele traz uma decisão monocrática, não foi julgada ainda pela turma, mas que é interessante e trata do mesmo tema que nós estamos tratando aqui. Esse julgado é de 17 de maio de 2013, e ele diz, e aí eu leio aqui o julgado, a Lei Estadual 12.186 de 2006 simplesmente inverteu a lógica do levantamento do sigilo das operações financeiras. Inverteu a lógica porque, como nós já verificamos, o artigo 6º da Lei Complementar 105, ele traz uns requisitos, quer dizer, essa ordem dada aos operadores de cartão de crédito, ela obedece alguns requisitos já impostos pela Lei Complementar. O Fisco aqui, pelo que se percebe no Estado de São Paulo, ele não estipula tais requisitos, ele simplesmente diz que a empresa de cartões, de crédito e débito, entregará à Secretaria da Fazenda, ou seja, deverá entregar. Não há qualquer aqui requisito de procedimento fiscal, de fiscalização, ou mesmo de que esse seja um dos últimos meios indispensáveis para a autoridade competente. Então, diz lá o julgado, e aí continuando a leitura, a Lei Estadual simplesmente inverteu a lógica do levantamento do sigilo de operações financeiras. O contribuinte renunciou, obrigatoriamente, desde logo, ao segredo de suas operações de crédito e débito. Então, a Fazenda busca indícios de irregularidade. Então, já infringindo os requisitos lá do artigo 6º da Lei Complementar 105. Em outras palavras, continua o julgado. A exceção foi transformada em regra, com a evidente inversão do ônus da prova. O contribuinte é tratado constantemente como investigado ou culpado, e não como inocente. Continua o julgado. Ora, se a Lei Complementar determina prévia a existência de processo administrativo e a imprescindibilidade de tais informações, que são os requisitos que nós já tratamos, ilegal a busca indiscriminada por indícios de infração tributária, com violação ostensiva ao sigilo bancário. O processo, inclusive administrativo, deve investigar fatos e não os procurar como se estivesse pescando. E esse está no próprio recurso. Não ficou comprovado, portanto, a existência de processo administrativo, tampouco a imprescindibilidade de tais informações, conforme estipula a Lei Complementar 105, no seu artigo 6º. Então, como nós verificamos, o STJ julgou pela legalidade do artigo 6º, da Lei Complementar 105, porém, julgou em constitucional ou em conflito com a tal legislação a lei estadual, que não estipulava qualquer requisito e já admitia desde logo ou de antemão essa inversão das informações. Ou seja, poderia já o fisco buscar informações de antemão sem necessidade de processo ou procedimento administrativo fiscal e sem que essa medida seja imprescindível para a verificação de eventual sonegação. Nós vamos tratar um outro caso que também envolve o sigilo das informações bancárias, que é a tal da CPMF. Vamos chamar, então, a segunda pergunta do telespectador. O que é a CPMF? Ela não foi extinta? Interessante a pergunta do telespectador. A CPMF era uma contribuição provisória sobre movimentações financeiras. Sim, a CPMF, ela foi extinta, mas ela era utilizada, muitas vezes, pelo fiscal e pela fiscalização como uma forma de descobrir movimentações financeiras. O que constituiu basicamente a CPMF? Era cobrado uma alíquota, um percentual, sobre toda a movimentação financeira, em especial em relação a bancos, de cada contribuinte. Era cobrado, então, uma alíquota de 0,358% sobre a base de cálculo, que era a operação financeira. Por meio dessa tributação, de obrigatória informação pelo Banco Central à Receita Federal, poderia-se saber, então, a movimentação bancária de cada contribuinte. Essa movimentação bancária poderia, então, fazer base para que o fisco tenha informações do que foi circulado em termos de valores na conta corrente da empresa. Não que isso signifique necessariamente que o contribuinte omitiu determinada rendimento ou determinada renda, mas, simplesmente, que houve movimentação bancária. Nós vamos reparar que, por meio dessa CPMF, as informações do fisco, elas faziam com que o sigilo seja quebrado. O sigilo bancário poderia ser quebrado por meio da tributação. Porque, se eu tributo a movimentação bancária, e eu tributo ela numa alíquota de 0,38%, eu sei qual que foi a movimentação bancária do contribuinte. E, portanto, eu quebrei, de certa forma, o sigilo bancário. Ou seja, a Receita tem acesso ao sigilo bancário do contribuinte. Vou tratar aqui do Recurso Extraordinário 389308, em que o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão da CPMF e da possibilidade de quebra de sigilo bancária. Vamos, então, ler o julgado relatado pelo ministro Marco Aurélio. Sigilo de dados, afastamento. Conforme dispõe o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados, e às comunicações, ficando à exceção a quebra do sigilo, submetida ao crivo do órgão equidistante, o judiciário, e mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. Sigilo de dados bancários, Receita Federal. Conflita com a Carta da República, norma legal atribuindo à Receita Federal, parte, na relação jurídica tributária, o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte. Conforme nós verificamos no julgamento do Supremo Tribunal Federal, em relação à CPMF, o Supremo entendeu que, dado o sigilo bancário, ele só poderia ser quebrado por meio de investigação criminal ou instrução de processo penal. Não há aqui autorização, segundo o entendimento do Supremo, para que a Receita parte na relação jurídica tributária, possa ela sozinha quebrar o sigilo bancário do contribuinte. Esse julgado, então, teve como precedente a CPMF. Ou seja, por meio da CPMF, o fiscal ou a Receita Federal tinha informações do andamento das movimentações bancárias e poderia, assim, pela tributação, quebrar tal sigilo. Nós verificamos, então, no julgado relatado pelo ministro Marco Aurélio, de que ele rechaçou qualquer forma de quebra de sigilo bancário por meio da Receita Federal. Ele entendeu, como nós verificamos, que a quebra dessas informações, do sigilo bancário, deve ser submetida ao crivo do órgão do judiciário. Ou seja, e, além de ser submetido ao judiciário, deve existir, inclusive, investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos, então, verificar as informações que o ministro Marco Aurélio, ou seja, o fundamento constitucional que o ministro Marco Aurélio disse ter violado. Ele disse, então, do artigo 5º, inciso 10 e inciso 12. Vamos ver o que dizem os artigos 5º, inciso 10 e inciso 12 da Constituição Federal. O inciso 10 vai dizer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O inciso 12, em especial, vai tratar que é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas de dados, e aí é o ponto, e das comunicações telefônicas, salvo nos últimos casos, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, repetindo a leitura do artigo, no caso somente das comunicações telefônicas, permitiu a Constituição de que, por ordem judicial, possa haver a violação desse sigilo, ou seja, por ordem judicial e nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. A previsão da Lei Complementar 105, de 2011, não é exatamente essa, mas sim submete a alguns critérios e alguns requisitos. Nós verificamos aqui que o Supremo Tribunal Federal, por meio do voto do ministro Marco Aurélio, não estabeleceu como legal qualquer intervenção por parte da Receita Federal ou do Fisco na quebra do sigilo bancário. Há julgados que admitem tal quebra mediante processo administrativo fiscal ou procedimento fiscal, desde que sejam indispensáveis tais informações pela autoridade. Temos um outro recurso extraordinário em que houve a repercussão geral desse tema. De novo, tratando do sigilo bancário, em especial do sigilo bancário para fins fiscais. Trata-se do recurso extraordinário 601-314, de São Paulo. Repita, o recurso extraordinário 601-314, publicado dia 22 de outubro de 2009. Eu vou fazer a leitura da emenda. Constitucional, sigilo bancário. Fornecimento de informações sobre movimentação bancária de contribuinte pelas instituições financeiras diretamente ao fisco, sem prévia autorização judicial. Possibilidade de aplicação da Lei 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. Relevância jurídica da questão constitucional, existência de repercussão geral. Não há ainda julgamento, foi somente reconhecida a repercussão geral do tema. Com certeza, o Supremo Tribunal Federal vai enfrentar essa questão. Mas nós já vimos nos precedentes do Supremo de que ele não autoriza qualquer tipo de quebra de sigilo bancário em relação à Receita Federal parte na relação jurídica tributária. Então, o STJ diz que deve ser imprescindível tal medida e deve ser precedida de processo administrativo. O STF já diz que não. Não há qualquer relação em que o fisco possa quebrar o sigilo bancário, a não ser que seja precedida de ordem judicial e nós estejamos diante de investigação criminal ou instrução de processo penal. Vamos tratar em seguida do caso da inscrição no Serasa do contribuinte por conta de dívidas tributárias. E é a relação entre a inscrição do Serasa e SPC, que são esses órgãos de proteção ao crédito, com o CADIN. E vamos chamar, então, nesse sentido, a pergunta do telespectador. Para que serve o cadastro informativo de créditos não quitados do setor público, o CADIN? Interessante a pergunta do nosso telespectador. O cadastro informativo de débitos não quitados do setor público federal vem previsto na Lei 10.522 de 2002. Ele traz a possibilidade de um cadastro para os contribuintes que não pagaram os seus créditos tributários e que têm eles inscritos em dívida ativa dos entes federados. Principalmente no caso da União, nós temos a possibilidade de inscrição nos cadastros do setor público. A pergunta é pertinente porque nós estamos tratando do caso de inscrição no Serasa e no SPC, que são órgãos de análise de crédito nacionais. De acordo com o entendimento dos tribunais, nós verificamos a possibilidade da inscrição no CADIN no caso de dívida do setor público federal. Vamos ao que diz o artigo 2º da Lei 10.522 de 2002. O CADIN conterá a relação de pessoas físicas e jurídicas que, inciso 1º, sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas para com os órgãos ou entidades da administração pública federal, direta e indireta. E venha o inciso 2º, estejam com a inscrição dos seus cadastros no Ministério da Fazenda em uma das seguintes situações, seja pelo cancelamento do CPF ou cancelamento do hoje CNPJ, que é o Cadastro Geral de Contribuintes. Em relação à inscrição do nome do contribuinte em cadastro de proteção ao crédito, nós verificamos a possibilidade da ocorrência desse fato. Pode uma execução fiscal ter a sua inscrição no Serasa? Essa é a grande questão que nós vamos enfrentar aqui. É um dos casos práticos de que a fiscalização pode inscrever o nome do contribuinte no Serasa por conta de não pagamento de impostos. Nós temos aqui um precedente que é importante citar, um agravo regimental, não agravo regimental no recurso em mandado de segurança. É o de número 33789 de Goiás. Repito, 33789, publicado dia 27 de abril de 2012. Eu vou então à emenda do acórdão. Processo civil e tributário, agravo regimental no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Inscrição de devedores tributários no estado de Goiás no cadastro de proteção ao crédito, no caso do Serasa. Dívida garantida em execução fiscal. Fato superveniente em controverso. Hipótese de cancelamento de inscrição. Nós verificamos aqui no caso que houve a concessão da retirada do nome do contribuinte no Serasa por conta de o crédito tributário estar garantido. Ou seja, há então a possibilidade de suspensão da exibilidade do crédito tributário. É uma das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Eu vou então à emenda. A autoridade impetrada informou que os devedores de créditos inscritos em dívida ativa serão positivados na Serasa apenas enquanto não houver causas suspensivas ou interruptivas da exigibilidade do crédito, bem como enquanto não for garantida a execução fiscal. No caso de encaminhamento de cobrança judicial por determinação legal. Nós recordamos nas últimas aulas que há possibilidade de inscrição em dívida ativa. Essa inscrição em dívida ativa vai gerar esse título executivo extrajudicial com a possibilidade de cobrança por meio de execução fiscal. Na execução fiscal existe aquele ato da penhora, que é a construção do patrimônio com a consequente garantia do juízo. A garantia do juízo como nós já verificamos ela possibilita a ação de embargos de execução fiscal. Nós sabemos então que o Código Tributário Nacional ele estabelece a possibilidade de com a penhora com a garantia da dívida o crédito tributário estar suspenso e é justamente o caso aqui tratado pelo STJ. E eu continuo a leitura da emenda. Na hipótese dos autos há fato incontroverso de que após a impetração a execução fiscal da dívida em questão veio a ser garantida por meio de fiança bancária devidamente aceita pela fazenda estadual. Esse fato superveniente conforme esclarecido pela própria autoridade apontada como coatora é suficiente para evidenciar que não mais subsiste razão para a permanência do nome do recorrente em face desse débito junto aos cadastros do Serasa. nesse mesmo sentido já julgou a segunda turma ao apreciar recursos idênticos interpostos por outros sócios positivados em face do mesmo débito fiscal em comento. STJ e vamos aqui a um outro caso que é interessante também do STJ. STJ recurso em mandado de segurança é o recurso número 31 859 repito o número do recurso 31 859 publicado dia 1 de julho de 2010. O que diz ele? Mandado de segurança dívida de natureza tributária inclusão no Serasa possibilidade. A emenda diz o seguinte é possível a inclusão de débitos de natureza tributária inscritos em dívida ativa nos cadastros de proteção ao crédito independentemente de sua cobrança mediante execução fiscal. Hipótese em que a impetrante não questiona o débito em si mas apenas sua inclusão no Serasa. Nós verificamos nas últimas aulas que é possível que o contribuinte e sempre há ainda a possibilidade no sistema questionar a dívida tributária esse questionamento pode vir por meio de embargos de execução fiscal ou aquelas ações de contribuinte a juíza seja antes da constituição do lançamento seja depois da constituição do lançamento então nós vamos ter a ação anulatória ou seja a ação em que já há a constituição do crédito tributário e a ação declaratória na hipótese em que ainda não há a constituição do crédito tributário mas há a possibilidade de se questionar a hipótese de incidência do fato gerador vamos aos fundamentos utilizados nesses julgados utiliza-se o código tributário nacional em seu artigo 198 parágrafo terceiro inciso 2 repito o código tributário nacional artigo 198 parágrafo terceiro inciso 2 ele prevê expressamente a permissão de divulgação das informações acerca dos inscritos na dívida ativa da fazenda pública essa seria então a possibilidade de inclusão do contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito ou seja no serasa ou no spc e aí vamos ao caso em especial de igual forma o código tributário estadual e aqui o estado em questão no seu artigo 191 a respalda a divulgação da relação de devedores como utilidade pública utilizando o princípio da publicidade em que pese ter a dívida natureza tributária lícita a inclusão do nome da empresa devedora no hall de inadimplentes posto restar caracterizado a existência do débito fato inclusive em controverso objetivando o lançamento tão somente tornar disponíveis para a administração pública setores comerciais privados e consumidores em geral informação sobre crédito não quitada continuou o julgado afinal tratando-se de débito tributário a inscrição do nome da empresa devedora é precedida de procedimento administrativo fiscal com vistas à inserção do débito como dívida ativa segundo tramitação legalmente prevista na qual é oportunizada ampla defesa e a ciência inequívoca da dívida essa é a relação que nós estamos tratando de que é possível mesmo assim ao contribuinte questionar a dívida tributária seja por meio de ações judiciais como acabamos de dizer e há ainda inclusive a possibilidade de impugnações e recursos na esfera administrativa que em autuações fiscais nós temos a jurisdição administrativa chamada jurisdição administrativa o contribuinte pode então se insurgir contra a imposição fiscal por meio desses recursos e é justamente o que diz aqui o STJ no seu julgado e mais a dívida ativa já possui acesso franqueado ao público que saia inscrição no cadastro do Serasa sendo descabida portanto a alegação de que além de limputar a pecha de mal pagador ameaça seu direito constitucional de desempenhar sua atividade comercial tampouco o prejuízo moral nas nossas aulas anteriores nós tratamos qual que seria esse limite entre a atuação do estado enquanto órgão fiscalizador de realmente impedir a atividade da empresa ou prejudicar essa atividade e a obrigação de pagar tributos em que o contribuinte como tal deve pagar seus tributos em dia e quem balizaria toda essa aplicação seria os princípios da razoabilidade e os princípios da proporcionalidade continua então o julgado ora ao crédito a partir de dados públicos dívida ativa posto ser pública e notória existência de débito fiscal interpretação oriunda do princípio da publicidade imanente pois havendo títulos protestados execução judicial aparelhada a existência da dívida é informação de domínio público em face dos assentos cartorários e aí então conclui-se de que a informação pode ser divulgada a informação pública deve ser divulgada no caso da informação na espécie seria a dívida perante o ente federativo que pode sim ser escrita no Serasa ou no SPC vamos ao que diz o artigo 198 parágrafo 3º inciso 2 do Código Tributário Nacional sem prejuízo do dispositivo na legislação criminal é vedada a divulgação por parte da fazenda pública ou de seus servidores de informação obtida em razão de ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios dito parágrafo 3º não é vedada a divulgação das informações relativas a inscrições na dívida ativa da fazenda pública então esse é um grande fundamento utilizado aqui para a inscrição no Serasa mas voltando aqui a própria questão do telespectador a gente diz para que serviria então o Cade nós temos o Serasa que é um órgão de proteção ao crédito que muito utilizado pelas empresas principalmente em relações bancárias e em relação de avaliação de crédito perante os seus fornecedores o Cade é o órgão próprio para que as dívidas inscritas em dívida ativa ou seja os créditos tributários inscritos em dívida ativa possam ser divulgados ou seja se há inscrição no Cade nós sabemos que tal contribuinte tem créditos tributários inscritos em dívida ativa a questão possa justamente essa não haveria aqui uma uma contrariedade entre a aplicação do Serasa como algo a mais do que o próprio Cade que é o órgão próprio criado pela legislação com esse mistério a crítica feita justamente nesse sentido né de que bastaria talvez o Cade não haveria necessidade aí da inscrição no Serasa será que isso não dificulta o crédito será que isso não dificulta a operação no contribuinte principalmente das empresas que utilizam muito os bancos e as avaliações de crédito seria então uma sanção política seria uma coerção para o pagamento de tributos de forma oblíquo ou de forma indireta essas são as questões que nós criticamos em relação ao julgado mas que os julgados todos e todos os tribunais são unânimos no sentido da possibilidade de inscrição no crédito tributário no Serasa né então apenas para resumir essas questões nós temos os órgãos de proteção ao crédito em contrapartida com as dívidas tributárias cria-se então a possibilidade de dívidas tributárias sendo inscritas em órgãos de proteção ao crédito mas não só ao CADIN que é o órgão próprio para que haja proteção de dívidas tributárias mas inclusive ao Serasa o problema que isso pode trazer é que realmente dificultando a possibilidade da empresa operar pode muitas vezes impossibilitar o crédito nós sabemos que empresas em vários ramos utilizam o crédito bancário para que as suas operações funcionem para que ela pague os seus fornecedores para que ela pague os seus funcionários e colaboradores em dia então muitas das vezes elas faturam para receber em tempo bem posterior ao faturamento é importante então a utilização de instituições bancárias para que a empresa tenha possibilidade de pagar as suas dívidas existe então nesse caso dever de pagar tributo atrelado a possibilidade de inscrição no Serasa e atrelado a possibilidade de inscrição no CADIN quer dizer a intervenção do Estado no contribuinte aqui fere ou não o direito a garantia individual é uma medida razoável ou não é uma medida razoável nós verificamos que a razoabilidade ela deve fazer dos meios a relação com os fins sendo que seja imprescindível a atuação em relação aos direitos individuais do contribuinte nesse caso o STJ e o STF decidiram de forma tranquila de que é possível sim a inscrição no Serasa e no SPC seja nos órgãos privados de nos cadastros privados nos cadastros privados de proteção ao crédito tanto para dívidas tributárias quanto para dívidas privadas e com isso nós resumimos aqui a matéria tratada hoje da possibilidade de inscrição no CADIN e não só isso mas na possibilidade de inscrição no Serasa tratamos então da possibilidade de inscrição no SPC e no Serasa e se isso significa o CADIN se o CADIN ficaria então inutilizado por conta disso existe sim um órgão que é a possibilidade de inscrição no CADIN para dívidas tributárias mas mesmo assim o Fisco tem utilizado de outros artifícios para satisfazer sua dívida para satisfazer seu crédito tributário nós sabemos que isso é natural tratamos então também no começo da aula o caso do sigilo dos bancários estudamos então no sigilo bancário a operação cartão vermelho que é aquela operação em que o estado principalmente o estado de São Paulo faz com que as informações de banco ou seja com que as operadoras de cartão de crédito e de débito tenham já a informação destinada ao Fisco para que o Fisco possa utilizar ou autuar alguns contribuintes com base nas informações de crédito o problema que nós verificamos nessa situação é que a informação das operadoras de cartão de crédito e de débito é automaticamente enviada para o estado de São Paulo que era o exemplo nós verificamos que o artigo 6º da lei complementar 105 ele traz alguns requisitos para que haja quebra de sigilo bancário um dos requisitos é a possibilidade ou a existência de procedimento administrativo ou o processo administrativo fiscal instaurado nesse caso da operação cartão vermelho não há necessidade disso o contribuinte não precisa estar sendo fiscalizado para que ele tenha suas informações de sigilo bancário disponíveis para o Fisco um outro requisito que é importante e fundamental para que haja essa quebra é que não só as informações sejam precedidas de um procedimento administrativo mas que seja uma medida imprescindível para a fiscalização e o que significa essa medida imprescindível para a fiscalização significa que o fiscal deve verificar se não há outras formas se não há outros métodos para que ele tenha a informação que ele precisa ou seja nós podemos citar aqui num caso que é mais fácil de verificar a possibilidade de que o contribuinte não tenha emitido notas fiscais não tenha uma contabilização em dia ou que os documentos fiscais sejam inidôneos nessa situação o contribuinte não declara determinados valores e o Fisco realmente não pode contar com as informações porque ele não teria então base para apuração dos valores que ele entende devido nesse é um esse é um dos casos em que a administração e os tribunais tem admitido que possa haver a quebra do sigilo bancário sim mas respeitando sempre esses dois requisitos o primeiro é o procedimento fiscal ou o processo administrativo fiscal e o segundo é que haja a imprescindibilidade dessa medida ou seja ela deve ser utilizada como última rácio como a última possibilidade mesmo da autoridade fiscal então com esses dois casos tanto do sigilo bancário como o da inscrição no Serasa nós verificamos que há outros métodos de cobrança outros métodos de fiscalização do Fisco que não são aqueles mais tradicionais mas que no sigilo bancário pode haver a quebra dele e no caso de inscrição no Serasa e SPC além do CADIN pode o Fisco se valer dessas outras possibilidades para satisfazer o seu crédito tributário na próxima aula nós trataremos o caso de apreensão de mercadorias o caso do arrolamento de bens e a possibilidade ou não de arquivamento de atos na junta comercial e se há essa intervenção de dívidas ativas em relação a esses casos em especial até a próxima aula se tiver dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br